Segre, o que que coloca o governo Lula? Que este PAC deve ser uma das principais vitrines do governo atual e que vai ter um diferencial. Foco em projetos de infraestrutura social e ambiental e mais participação do setor privado nessa história toda. Você não enxerga que isso possa de fato impulsionar um crescimento no Brasil? Mas é um crescimento artificial, Evandro. E o que que esse crescimento artificial provoca? Quando o Estado se coloca no meio, a primeira questão é mais janelinhas para solicitar aprovações para participação do Estado e isso gera corrupção. O histórico não fala muito a favor do governo. Você acha que o governo repetiria esse histórico, Piperno? Eu acho que eu fico imaginando o seguinte, por acaso o Brasil tem uma ligação ferroviária de São Paulo e Rio de Janeiro? Primeiro, eu acho, infelizmente, que o Brasil só vai ter isso aí no dia em que o Estado, ao lado de algum grupo privado, resolveu fazer. Segredo. Não, não, não. O Estado não tem nada para fazer. Se você coloca ferramentas, segurança jurídica, segurança econômica, segurança política, você vai ter muito privado querendo investir nessas questões sem nenhuma necessidade do governo participar. Ou seja, você não precisaria impulsionar, muito menos, oferecer crédito para que isso acontecesse. Desde que a Inglaterra investiu no fim do século XIX. Quem cria riqueza não é o Estado, é o privado que cria riqueza. Aí, quando está rico, dá para distribuir, fazer crítica. Isso é uma outra coisa. Isso é uma outra coisa, não tem nada a ver com isso. Claro que tem. Construir uma ferrovia, você constrói do zero? Você está criando riqueza? Você abre uma concessão, abre uma concessão, como tem um monte nas estradas, lógico. Entre 30 anos, é o privado que arrisca... Ah, não, senhor. Não, senhor. Qual foi a grande ferrovia que o privado construiu? Não, mas por que não construiu? Qual foi? Mas se pergunta por que não construiu, não qual foi. Não foi porque ninguém investiria quando o Estado está presente. E quando, além do mais, não é uma política de Estado, isso é uma política de governo. Imagina, eu vou investir. Aí eu sei que daqui a quatro anos pode mudar a bandeira ideológica do governo. Então aí mudam toda a minha forma jurídica de ver o negócio. Aí eu falo, peraí, eu não vou investir um monte de dinheiro com o risco do dia de amanhã de que mudem essas regras. Então eu prefiro ficar quieto. E aí o que isso pode tornar também ou fazer acontecer os tais elefantes brancos, as obras que começam e não terminam, ou processos que de alguma forma podem parecer bons em determinado governo e depois serem paralisados em outros? Todas as suas alternativas são válidas, Evandro. Todas. Porque o Piper não mencionava, teve 8 mil obras paralisadas. Não, não foram paralisadas. Muitas delas estão paralisadas desde a época do Dilma, da época do Lula. O erro do governo Bolsonaro foi não reatar. Mas tem outro problema. Muitas vezes, e isso tem a ver com construção civil, repito que eu escuto porque não sei do assunto. Muitas vezes estão tanto tempo parados que o custo de voltar a tentar armar isso é mais caro que fazê-la do cero. E aí pergunto, quem pagou essa conta no dia atrás quando colocou dinheiro jogado no lixo? Por que esse projeto PAC está tentando sair de novo do papel com o mesmo nome para tentar gerar esse cheiro de naftalina? Porque quando o Estado se enfia nessa questão, tem uma situação que é geração de emprego compulsiva. A indústria civil pesada concentra muita geração de emprego. E se você empurra através do Estado, você está mostrando um indicador artificial, mas é válido. Agora, só uma observação final. Piper, muita coisa, o Brasil está pior que a Argentina e a Venezuela. Porque na Argentina eu posso falar o que quiser da Cristina Fernandes, posso falar que é uma bandida, uma delinquente, uma condenada, e não acontece nada. Aqui já tenho que pensar um pouquinho de que forma eu expresso a mesma forma. E na Venezuela tem muita presença do Estado, que começou primeiro detonando a família, depois detonando a atividade privada, e hoje o caminho pode ser bem parecido. Até eu falar isso aqui pode gerar um problema. Então tem coisas econômicas longe da Venezuela e da Argentina. Mas tem questões vinculadas com a República, a democracia relativa, que podemos estar bem piores.